Música Vocês devem ter notado que essa disciplina trata muito acerca das questões da arte, do ensino da arte e modos, uma perspectiva que eu trago a vocês de abordar esse ensino de arte. Nessa unidade eu sugiro a vocês que leiam primeiro o capítulo do livro do George Agamben, depois vocês assistam esse vídeo e por último vocês voltem para o livro dele e que vocês tenham uma nova visão acerca do que ele fala. Então aparentemente esse vídeo é gravado especificamente para discutir os conceitos do capítulo do livro que é contemporâneo, do George Agamben, e é um capítulo muito denso, o livro como todo é denso. Ele tem uma linguagem um pouco densa, mas que aos poucos e com uma ou duas leituras, talvez três, você esclarece um pouco o que o Agamben está tentando nos falar, definindo o que é contemporâneo. Então Agamben começa aplicando para nós que a primeira situação é você pensar, eu sou contemporâneo, mas de quem e onde eu sou contemporâneo? Ele vai falar que a ideia do contemporâneo tem uma relação com aquilo que é anacrônico. Então ele não fala que o contemporâneo seria uma relação temporal. Nós temos outros autores que discutem as questões contemporâneas e que definem o contemporâneo acerca de uma relação histórica, tempo. O Agamben não. O Agamben fala para nós que o contemporâneo está na postura do artista. O artista tem uma postura contemporânea. Essa postura, portanto, tem algumas características. E uma delas ele vai falar assim, que o estar contemporâneo é mais ou menos o ato de eu estar inserido num tempo, mas mesmo nesse tempo eu tenho um nível de afastamento desse tempo. Para quê? Para que eu possa olhar a coisa na totalidade. Se eu estou totalmente inserido num espaço, eu não consigo enxergar nesse espaço alguns problemas dele. Mas se eu me distancio e tenho um olhar de longe, ou um olhar observador e não tão participante da situação, isso faz com que o meu olhar mude e eu veja coisas que anteriormente eu não conseguia ver. Essa é a postura do artista contemporâneo. Vocês vão notar que várias vezes a gente comenta e fala e conversa com outras pessoas que o artista parece que ele é um homem à frente do seu tempo ou ele parece que ele não está inserido no mesmo tempo que nós estamos. Mas por que a gente pensa isso? Por que parece isso? O artista já está pensando lá no futuro, o artista está pensando muito lá no passado. Por que isso acontece? Isso acontece porque o artista tem um posicionamento que é de negar a inserção total no tempo e espaço que ele está inserido. Ele tem um distanciamento, um olhar distante. Esse olhar distante leva a ele ver não apenas a luz, mas a escuridão do tempo que ele vive. É isso que o Agamem vem discutindo com nós acerca do que é o contemporâneo. O contemporâneo é o ato de eu estar inserido nessa sociedade, estar em 2018, mas mesmo assim não me adequar totalmente ao que acontece aqui em 2018. Por quê? Porque isso faz com que eu não aceite algumas atitudes que a nossa sociedade vê como situações normais. quando a gente olha aqui a exposição e a gente vê pelo que essas pessoas gritam e o que representam essas imagens e essa postura e as cores e tudo mais, você vê pessoas em pleno 2018, 2017, onde as obras foram produzidas, que estão lutando e gritando por igualdade. Então ainda em 2017 nós temos pessoas que lutam por igualdade, pela questão da aceitação. Essa é uma produção contemporânea. A artista, quando vem a produzir, ela não se adequa totalmente ao tempo que ela está inserida. Se ela se adequasse totalmente ao tempo que está inserida, ou se sempre as pessoas estivessem 100% adequadas ao tempo que elas estão inseridas, nós não teríamos mulheres que votam, nós não teríamos mulheres trabalhando, entende? Nós teríamos todas aquelas atrocidades que ao longo da nossa história, da nossa sociedade patriarcal, a gente vem encontrando. Então as mudanças sociais que nós vemos, elas aconteceram porque algumas pessoas foram contemporâneas, porque algumas pessoas não se adequaram e não aceitaram na totalidade aquilo que para determinada época era visto como normal. Essa é a postura do artista contemporâneo. É isso que ele vai debater. E é claro que essa ação nos causa um certo nível de incômodo. Pense comigo em uma pessoa que é preconceituosa, de repente ela vai para o museu e ela vê uma obra que denuncia o preconceito. Essa pessoa vai acabar se revoltando, ela vai ficar furiosa porque essa arte faz tal coisa. Por quê? Porque ela se sente, talvez até agredida pela denúncia do artista. Vocês me entendem? Quando a gente tem lá a exposição do Queer Museu no Rio Grande do Sul, e que tem uma obra onde tem uma criança e o artista escreve assim, criança viada, deusa das águas. Aí as pessoas se revoltam. Ah, porque essa arte está incentivando essa situação. Ela não está incentivando essa situação. Ela nunca esteve incentivando essa situação. Ninguém incentivou nem as crianças a serem homossexuais, porque isso não teria nem cabimento usando uma linguagem popular. e também ninguém incentivou as pessoas a criticarem as crianças que têm essa postura. O artista estava denunciando a ação da homofobia. Isso ele pode ter vivido essa situação e ele opta por denunciar mostrando. Agora pense para uma pessoa que tem essas atitudes homofóbicas para entrar num museu e olhar, ler essa situação. Isso mexe com ela. Isso gera um certo nível de transtorno. Vocês olharam na unidade anterior? Eu pedi que vocês assistissem um vídeo. A gente tem a Beyoncé e o esposo dela dentro do Louvre. E você tem duas figuras negras. E que a Beyoncé ultimamente vem fazendo, os seus álbuns vêm ganhando cada vez mais notoriedade. E que o segundo vídeo que eu apresento a vocês, que é o Spartacus falando sobre o videoclipe que acontece no museu, ele comenta a nós como que a indústria da música é preconceituosa em relação a essas produções. Agora até o próprio Spartacus mostra a nós que o Grammy lançou uma categoria específica para premiar negros. Vocês conseguem entender como que as coisas funcionam? E como que a arte, como o videoclipe da Beyoncé mostra isso? Há um museu, o maior museu do mundo, um museu mais conhecido no mundo, a maioria das vezes onde os personagens, as figuras negras, são apresentadas ou servindo alguém ou como um fundo ou terceiro plano. Então essas são obras que denunciam os nossos problemas sociais. Essa é uma postura de um artista que é contemporâneo. Não é aquele que acata tudo como se fosse algo normal. Então ele se diz, eu estou aqui, mas eu tenho um nível de distanciamento que me faz ver alguns problemas que estão inseridos no meu tempo. E eu produzo embasado nesses problemas. Eu sugiro a vocês agora que retornem para o livro. Vocês já leram o livro, vocês assistem o vídeo, agora eu peço que vocês refaçam a leitura, levando em consideração na leitura de vocês essas minhas considerações. E aí E aí E aí E aí E aí E Legenda Adriana Zanotto